Primeiramente eu peço sua inscrição aqui no canal, vamos falar aqui de pânico no bolsonarismo. A Michele Bolsonaro está em pânico, já avisaram Michele? Tem muita coisa da Polícia Federal contra você, mas muita coisa mesmo. A Michele Bolsonaro ainda, não se sabe que a Polícia Federal obviamente não sai divulgando isso, mas a Michele Bolsonaro é investigada no caso das joias. Ela passa de testemunha para investigada. Por quê? Porque mensagens encontradas aí nos celulares e nos e-mails dos assessores do Bolsonaro indicam que a Michele Bolsonaro se apropriou de muitas das joias. Até então, a última informação que se tinha sobre a Michele Bolsonaro no caso era o seguinte, a Polícia Federal não a tinha tornado investigada, porque no caso das joias, aquele colar imenso, o principal ali investigado era o Jair Bolsonaro e também o almirante Bento Albuquerque, que era ministro do Bolsonaro. Ok, a Michele falou, eu não vi as joias, não pedi, não sabia, não é comigo. E o que acontece é que mesmo o Bolsonaro acabou entregando a Michele numa declaração, mas a Polícia Federal, pelos depoimentos, ninguém ali entregou a Michele. Porém, agora a coisa piorou um pouco, né? Por quê? Porque as mensagens mostram que a Michele realmente se apossou de joias, que ela realmente sabia de joias. Para piorar, quando foi feita essa operação de busca e apreensão da sexta-feira causou pânico em todo mundo, principalmente pela decisão do Alexandre de Moraes, que mostra ali o Bolsonaro como o principal beneficiário daquilo. Só não falou Bolsonaro é chefe de quadrilha, porque quando ele apontar isso ele vai prender o Bolsonaro no mesmo dia, vai ser na decisão que o prenda. Então, calma. E olha, eu nem sei se o Bolsonaro vai ser preso por esse crime, porque tem tantos outros que a Polícia Federal está investigando, que é, veja. Só que a Michele tem um problemão nessa aí. Por quê? Ela ficou extremamente irritada com a situação, extremamente estressada com a situação. Irritada não, mas estressada, aquele estresse, caramba, será que eu vou ser presa? Imagina o, desculpa a expressão, o cagaço que está nesse exato momento a Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Pois bem, aí quem me segue no Instagram já viu esse vídeo aqui, eis que uma mulher, a Michele Bolsonaro, está sempre lá com o maquiador dela e uma mulher resolveu perguntar para ela sobre as joias. Ô, Michele, e as joias? E o maquiador da Michele agrediu a mulher. O maquiador da Michele, ele xingou a mulher, agrediu verbalmente e depois tacou um copo na mulher, que é, agrediu fisicamente. Eu vou te mostrar aqui o vídeo. Olha só. Joia! Cadê a Joia? Joia! Então a Michele respondeu alguma coisa, aí o maquiador da Michele, eu já falo sobre ele, maquiador da Michele, vai lá e fala, as joias estão no pi da sua mãe, sua bicha feia, uma coisa falou assim, chamou ela de feia, aí a Michele vai falar, que bonito, aí para o maquiador que acabou de xingar a mulher, aí a mulher, mas eu quero saber das joias, aí ele vai lá, enquanto a Michele responde, ah, você está também informada aí, você deve saber onde está, aí o cara vai lá e taca um copo, enquanto a mulher está olhando para o lado, ele vê o copo por aqui. Pois bem, você vê aí o estresse desse pessoal, agora, onde vai, alguém encontra a Michele e fala, aí Michele, tudo joia? Eu acho que é uma fera.